Olá, bem-vindos ao canal A Voz Literária, hoje começando um projeto novo chamado Literatura Imprensa. Esse projeto sempre irá ocorrer às quintas, às 20 horas, em vídeos gravados. Então, a ideia é apresentar alguns resultados de pesquisa que trabalham e aproximam literatura imprensa, a recepção de crônicas, contos, uma crítica literária, poemas. E hoje eu trago para vocês uma escritora que eu estou encantada, já faz uns dois anos ou mais que eu venho pesquisando. O nome dela é Mariana Luz, eu vou deixar aqui do ladinho a imagem dela, uma pintura existente dessa imagem, dessa escritura. Ela é de Itapicurumirim, do interior do Maranhão, então é uma cidadezinha ali próximo até São Luís, se eu não me engano, 80, 70 quilômetros de São Luís, a capital do Maranhão. E a Mariana Luz, muito parecida com a sua contemporânea, Maria Firmina dos Reis, ela também teve uma origem humilde, ela também é filha de mulher negra com homem branco, ou seja, ela é mais uma escritora negra que conseguiu um espaço na imprensa maranhense, na literatura maranhense, no final do século XIX, começo do século XX. Então, resolvi trazer hoje uma apresentação, falar um pouquinho sobre ela, a sua importância, o que as pesquisas falam também, né, sobre um pouco da vida e da obra. E no final eu vou analisar um poema, eu tenho, ela tem vários poemas publicados em diferentes jornais, mas eu trago para vocês um poema que eu já venho analisando, já tenho publicação a respeito e eu gosto muito, tudo bem? Então, Mariana Luz, ela nasceu em 1871, na cidade que eu já falei para vocês, em plena escravidão. Foi uma das poucas mulheres, né, que conseguiu aí esse destaque. Ela é filha de uma negra, Fortunata Gonçalves da Luz, e de um descendente de português, João Francisco da Luz. Então, a possibilidade dela estudar, né, o fato dela ter conseguido ir para São Luís, conseguido entrar no colégio e logo em seguida virar professora, tem, está muito relacionado com o pai, né, pelo fato do pai ser branco, de ter alguma condição e pelo fato da família dela sempre incentivar a leitura. A Mariana Luz, né, professora, colaboradora de vários jornais, então, por exemplo, só no Maranhão, Diário do Maranhão, país, pacotilha, na capital, no interior do Maranhão, rosariense, Gazeta do Codó, fora do estado do Maranhão, Gazeta de Petrópolis, do Rio de Janeiro, estou aqui com alguns dados, né, Jornal do Ceará, Revista Literária Feminina O Lírio, de Recife, Gazeta de Notícias e Corrêa da Manhã, do Rio de Janeiro. Eu agradeço a Jose Santana, ela fez um estudo muito aprofundado da Mariana Luz, em 2014, e ela que apresenta esses dados maravilhosos. Então, ela acaba sendo aí, conquistando, na verdade, um lugar de privilégio nas páginas de diferentes periódicos, divulgando aí a sua literatura, o seu olhar diante da realidade da época, porque, na verdade, a Mariana Luz, ela tem diferentes gêneros publicados nesses jornais. E quando a gente fala em poesia, que é o que interessa aqui para esse vídeo, ela tem ali, né, ela tem um viés de uma poesia intimista, né, se aproximando mesmo à beira de uma proposta romântica e lírica, né, assim por dizer. E nós temos também o que eu chamo de literatura engajada, de uma literatura de resistência da Mariana Luz naquele período, porque ela vai fazer críticas à desigualdade social, ela vai fazer crítica à hierarquização de gênero, de raça, de classe, em alguns poemas. Então, ao mesmo tempo que ela trata, né, a poesia dentro de uma proposta metalinguística, de pensar a própria escrita, de misturar um pouco do simbolismo, né, com o realismo e, ao mesmo tempo, antecipar essa ideia de uma poesia de resistência com assuntos tão atuais para a gente hoje, no século 21, e que ela traz, vamos pensar, no interior do Maranhão, né, ou seja, um local extremamente conservador, né, que carrega elementos do colonialismo muito marcados até hoje, quer dizer, o espaço dado para uma mulher negra no interior do Maranhão e ainda fazendo denúncias políticas e sociais muito sérias. Ela chegou a ser perseguida, em alguns periódicos, a trechos, né, de autorias anônimas, ou até mesmo com assinatura de alguns homens, né, ofendendo a Mariana Luz, né, com palavrões, com adjetivos muito pesados, né, pelo fato dela também ser negra, né, falando do cabelo, falando do físico, né, e até mesmo quando já idosa, ela recebeu todas essas críticas, né. Mariana Luz, ou seja, mesmo pertencendo à Academia Maranhense de Letras, quer dizer, um outro, uma outra conquista importante, ela demorou muitos anos, né, aquilo que eu estava comentando com vocês, para conseguir a publicação do livro Murmúrios. E aí eu trouxe para vocês o seguinte dado, né, em pequena tiragem, em 1960, por iniciativa dos jovens do Centro Acadêmico Clodomir Cardoso, da Faculdade de Direito do Maranhão, em conjunto com a Orbis Clube de São Luís, eles conseguiram, né, todo o esforço aí desses jovens acadêmicos, é, publicar, é, nesse ano de 1960. E também há uma outra informação de que Murmúrios conseguiu ser reeditado, olha que bacana, é, por Benedito Buzar, que foi um ex-aluno da Mariana Luz, em 1990. Então, esses resultados são das pesquisas, né, da Luísa Marinho e também da Jussei Santana. Então, percebam que, infelizmente, somente um único livro, né, virou aí uma antologia, uma reunião. Há ainda pesquisas, muitas pesquisas sendo realizadas na imprensa maranhense, buscando novos textos da Mariana Luz. Quem sabe a gente não consegue fazer um outro vídeo, né, falando um pouco dos inéditos, ou seja, aqueles que realmente nunca foram encontrados na imprensa e também não constam no livro Murmúrios. Bom, enfim. Então, ela tem uma produção jornalística, literária de peso e sobre questões literárias mais específicas, questões sociais. Mas eu trouxe pra vocês o seguinte, eu trouxe pra vocês um poema, que eu gosto muito, chamado Quadros, e foi publicado em 1904 no jornal chamado Rosariense, que é de Rosário, é do interior do Maranhão. Então, Quadros, eu vou colocar aqui pra vocês também, né, a foto, a imagem do jornal com o poema, porque a ideia é essa, né, imprensa e literatura. Quando a gente pega o próprio título, Quadros, né, imediatamente a gente faz referência à pintura, quadros, pintura, né, arte plástica e, de forma correta, a gente pode fazer essa aproximação, sim, porque é como se Mariana Luz pintasse, né, ela fizesse ali uma pintura da sociedade maranhense daquele começo do século XX, tumultuado, né, com o começo da República Velha, o Maranhão tentando ali surgir novamente na literatura, com o grupo Novos Atenienses. Então, tem toda uma proposta. E aí, eu até chamo esse poema de interartístico e, como a Mariana Luz, ela fez uma leitura muito profunda, né, dos simbolistas franceses, eu digo que ela traz realmente um diálogo direto com o Mallarmé, né, até porque ela tem, e ela coloca várias epígrafes no Mallarmé, às vezes no início dos seus poemas. Então, você tem, então, essa questão interartística e, ao mesmo tempo, um poema de denúncia, porque ela vai fazer refletir, ela vai fazer com que o leitor do Rosariense, né, ali do começo do século XX, no interior do Maranhão, pense essa questão da hierarquização, né, quer dizer, é uma hierarquização de gênero, de raça, de classe que foi imposta à sociedade brasileira, né, ou aos brasileiros desde o período da colonização. Eu vou fazer a leitura rápida aqui do poema para vocês. Espero realmente que vocês gostem e apreciem. Eu vou tentar fazer uma leitura bem devagar. E gostaria que vocês me acompanhassem. Vamos lá. Quadros. Sou o teclado ebúrneo do piano, sob os dedos da bela aristocrata, e logo após escutam-se as estrofes, de uma tocante e doce serenada. Tudo nesse salão, onde a riqueza reúne da elegância fina flor, respira do prazer a pura essência, aí não tem entrada a negra dor. Ouvem-se vozes frescas, lábios róseos, soltam risadas francas argentinas, que vão perder-se em moitas perfumadas, onde desabrocham flores peregrinas. E, entretanto, a porta, macilenta, triste e mendiga, nos degraus sentado. Beijo, filhinho nu, adormecido, e estende a mão, pedinte e descarnada. Ela traz, então, o ambiente da aristocracia, o ambiente envolto à música, ao piano, às risadas, à alegria. É o que eu chamo de uma bolha social. As pessoas vivem ali, o eburno do piano, os dedos da bela aristocrata, tocam a serenata, tudo é riqueza nesse salão, elegância, fina flor, pura essência. E, de repente, você tem um último verso que quebra essa harmonia, essa sintonia desse grupo específico que vive nessa bolha social, acreditando que, realmente, a realidade brasileira se fecha a isso. E aí, no verso, aí não tem entrada a negra dor. Ou seja, você pode ler de duas formas a negra dor. No sentido pejorativo, do uso do adjetivo negra. Quer dizer, no sentido utilizado de forma pejorativa, até mesmo hoje em dia, nós não utilizamos o adjetivo negro, negra, para determinar situações ou contextos. Porque tudo isso também é preconceituoso. Mas, aqui, nesse sentido, então, no poema, a negra dor, no sentido de que, dentro dessa casa da aristocracia, não entra a miséria, não entra a fome, não entra a desigualdade. E, ao mesmo tempo, não entra ali o cidadão negro, o sujeito negro, na casa dessa aristocracia branca. Então, percebam que é essa quebra. E aí volta, novamente, esse ambiente harmônico de festa. Ouvem-se vozes frescas, lábios róseos, soltam risadas francas argentinas, que vão perder-se perfumes e assim por diante. E aí, a última estrofe é aquela que a Mariana Luz traz para a gente pensar o que era e permanece, infelizmente, sendo a sociedade brasileira. Entretanto, olha a quebra, né? De oposição. Macilenta, triste mendiga nos degraus, sentada. Beijo o filhinho nu, adormecido. Estende a mão, pedinte e descarnada. Então, você percebe que essa pedinte, ou seja, essa mulher negra com o filhinho, é tão frágil, tão fraco, debilitado pela fome, pela falta de recursos, ela pede, ela é uma pedinte à frente da porta da aristocracia. Porta que não se abre, porta que não apoia, que não ajuda. Então, essa porta, gente, é o que nós podemos chamar de um muro social. É aquele muro que realmente traz a desigualdade até hoje no Brasil. Quer dizer, é uma elite que vive ali todo o conforto que é possível a ela e fora dessa bolha social da elite, há a situação do sujeito negro ali, pedinte, no caso, uma mãe muito fraca com o filhinho nu, ou seja, realmente não tem vestes, é uma situação realmente extremamente precária, que a Mariana Luz traz, volta a dizer, em 1904, na imprensa maranhense do interior. Ou seja, ela rompe, ela traz essa voz de resistência, então é um sujeito poético muito politizado e é isso que chama muito a atenção para esse período. Então, por mais que tenha, por mais que tenha, e esse sujeito poético, ele vai trazendo e fazendo pensar essa sociedade do período. Ele vai aguçando essa curiosidade e esse questionamento no leitor, no caso do Rosariense. Então, são várias cenas que tratam aí da realidade dos brasileiros da época e, infelizmente, de hoje. Então, esse sujeito poético politizado, ele consegue fazer todas essas junções. Então, você percebe nesse poema da Mariana que há uma linguagem verbal, escrita, e, ao mesmo tempo, ela consegue trazer essa pintura desse retrato social muito forte. e também quero destacar para vocês que ela traz uma musicalidade, também aos moldes do simbolismo francês. Então, ela dialoga também com Verlein. Então, ela tem ali aliterações na repetição dos fonemas consonantais S, F e V. Então, ouvem-se vozes frescas, lábios, rosas. Então, quando há o verso que trata da situação, da aristocracia, dessa harmonia, há o uso mais dessas fricativas, das sibilantes. Quando há, por exemplo, uma referência, o que está fora da casa, principalmente, sobretudo, na última estrofe, você tem ali a aliteração dos sons oclusivos. P, B, D, M e N, que causa como se fosse uma explosão. E aquilo, como se fosse uma representação dessa exclusão, um som que sai da marginalidade imposta ao pobre no Brasil, sobretudo, à mulher negra pobre no Brasil, que é hoje também um dos sujeitos mais perseguidos na sociedade. Então, há todo um destaque em relação ao som, à pintura. E, ao mesmo tempo, a Mariana Luz, ela traz, então, uma perspectiva dialética, entre o belo e o feio, o rico e o pobre, o ideal e o real, de acordo com o que a sociedade, ainda moldada aos conceitos e preceitos do colonizador, acha, de acordo com o que é belo, o que é feio, quem realmente merece isso ou aquilo. Então, ela vai questionando, numa perspectiva dialética, todas essas questões também no poema. E outra coisa, a gente tem que destacar o fato aí da personagem, dessa mãe, dessa mulher negra, que sofre, como também, até hoje, muitas mulheres negras, pedintes, com cilinhos, tão enfraquecidos no colo. Então, o fato dela trazer a mulher negra como uma personagem, já demonstra aí muita coragem para aquele período, a coragem de Mariana Luz para isso. E, enfim, para finalizar esse pequeno momento, desse projeto Literatura e Imprensa, ela faz, ela traz uma reflexão em relação a essa hierarquia de gênero, de raça e de classe. Quer dizer, enquanto a aristocracia está feliz, come-se bem, bebe-se bem, tem contato com a cultura, com música, com estrutura, você percebe que a grande parte da população é representada por aquela mulher ali, a pedinte, próximo ali, separada pelo muro da desigualdade. Espero que vocês tenham gostado de Mariana Luz. Isso é só uma pincelada do que vocês podem, realmente, encontrar na obra dela. Eu tenho outros resultados muito interessantes. E na descrição eu vou deixar para vocês também o link do artigo que eu tenho publicado de pesquisas da Mariana Luz. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro, desse novo projeto do canal. Toda quinta-feira, às 20 horas, esse vídeo trazendo vozes ali da imprensa nacional, internacional e a gente conversa um pouquinho sobre como se destacar, o que trouxeram de novo, se são conhecidos ou não do público atualmente. Espero que tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo do canal, no domingo, às 19 horas. Beijo!